Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares Música Amigos ouvintes, muita paz Estamos de volta para o nosso encontro semanal Estudando a obra da Dona Joana de Anjos, Homem Integral Hoje na companhia dos amigos Eduardo Araújo Muito obrigado, abraço a todos os ouvintes Humberto Azarit, acertei o nome Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa E Carlos Alberto Ferreira, o rapaz do Mensagem Boa tarde Mudou, era Instagram Boa tarde Falou com tanta entusiasma Muita paz no coração de todos Estraguei Agora estou no Instagram Ai Jesus Olha só O nosso estudo hoje pessoal É do item Liberdade Ainda é no primeiro capítulo do Homem Integral E a Dona Joana já conversou conosco Sobre rotina, ansiedade, medo e solidão Hoje ela vai concluir o capítulo Iniciando sobre liberdade E no primeiro parágrafo ela nos diz assim As pressões constantes geradoras de medo Não raro extrapolam em forma de violência propondo a liberdade Nessa primeira frase Nessa primeira frase quando ela disse Que as pressões constantes geradoras de medo Estrapolam em forma de violência Porque a criatura que se sente acuada O medo restringe o nosso campo de ação E chega uma hora que fica uma bomba interna Então tem pessoas que quanto mais medo sentem Mais violentos se tornam Nós vamos observar isso Os pacificadores eles não são violentos Porque eles tem liberdade interior Pelo sentimento nobre que eles veiculam No segundo parágrafo ela diz Sentindo-se coarctado nos movimentos O animal reage a prisão E debate-se até exaustão Na tentativa de libertar-se Da mesma forma o homem Sofrendo limites Aspira pela amplidão de horizontes E luta pela sua independência É perfeitamente normal O empenho do cidadão Em favor da sua libertação total Passo esse valioso Na conquista de si mesmo Todavia pouco esclarecido E vitimado pelas compressões Que o alucinam Utiliza-se dos instrumentos da rebeldia Desencadeando lutas e violências Para lograr o que aspira Como condição fundamental De felicidade E aqui eu deixo para que vocês Cooperem fazendo os comentários Quem gostaria? Eu achei muito interessante O início do texto da Joana Dela fazendo uma relação Do medo com a violência Ela diz As pressões constantes Geradoras de medo Não raro Extrapolam em forma de violência Propondo a liberdade Então quando nós estamos com medo Assim como no mundo animal Nós atacamos Só que nós já deixamos o reino animal Estamos no reino ominal Não deveríamos mais agir assim Porque com o conhecimento Do evangelho de Jesus Com o conhecimento Da realidade espiritual Que a doutrina espírita nos trouxe Ainda que nós nos sintamos inseguros Com algumas situações A nossa reação não pode ser De violência Não pode ser de ataque Nós vemos na nossa sociedade moderna No nosso país, por exemplo Tem se tornado comum As explosões de ódio Seja pelas redes sociais Seja nas relações humanas No que diz respeito Às diferenças na política Às diferenças de opinião Às famílias Às pessoas estão muito agressivas E essa agressividade Como Joana deixar claro aqui no texto Ela vem pelo medo Por todos sentirem-se inseguros Por todos terem medo Ao invés de buscarem os recursos Da prece Do evangelho Uma religião As pessoas acabam se deixando levar Por alterações de comportamento Alterações emocionais Muitas se deprimem Muitas se tornam amargas Pessoas mal-humoradas Tudo derivado deste medo E dessa insegurança Então que a gente possa refletir No nosso comportamento Como nós temos nos comportado Em relação ao outro Nós fizemos um programa Debate na Rio Falando sobre a obsessão De encarnado para encarnado Muitas vezes Nós nos tornamos obsessores Muitas vezes nós perseguimos pessoas Nos vingamos Seja de forma prática Ou mentalmente Então que a gente possa estar mais atento Para não agir desta forma Com a desculpa Da busca pela liberdade Nós aprisionarmos os outros Isso acho que também é fruto Desses atavismos De prisões Encarnações passadas A dificuldade que a gente teve E ainda tem hoje Em lidar com a liberdade Foram tantos séculos Aqui no Brasil A escravidão Em eras passadas Que a gente ainda não sabe lidar com isso E a gente acaba muitas vezes Ao invés de usar de liberdade Fazer libertinagem Que é outra coisa completamente diferente A gente não se ampara Nas discussões Com a prece Com a meditação Com o estudo Em qualquer assunto A gente quer impor a nossa ideia E quando eu grito com alguém É porque eu não tenho argumento Às vezes a gente quer impor ao outro A nossa ideia A gente não permite que o outro tenha A gente não sabe ainda divergir Isso é algo muito novo Para a gente que está saindo aí Do primitivismo Das nossas imposições Muitas vezes Nós usamos da oratória Para desviar muitas pessoas do caminho E ainda estamos com essa dificuldade Em direcioná-la Para algo edificante Para algo que nos faça crescer Nós ainda não sabemos lidar com as diferenças Verdade Até a Miranda falou Essa questão da liberdade Quando a gente não tem Essa liberdade dentro de nós Então Eu me lembro de um Foi até um filme Mais baseado Numa história lá da Inglaterra Cromwell Quando liberta lá o povo Através da luta Estava sendo oprimido Através de luta Morre muita gente E etc E depois de tudo Ele tinha se referido Aquele pessoal E disse assim Eu vou lutar pela liberdade Mas só isso Depois vocês assumam Então E acontece Ele vence a batalha Só que chegou no momento Em que eles precisavam assumir O poder Foram buscar ele Perguntando se ele não queria Assumir o poder Aquilo E ele diz assim Vocês não sabem o que estão fazendo Com a sua liberdade Então Gandhi Liberta o povo Do jugo Inglês Sem utilizar uma arma E não buscou dominar Por isso que a liberdade Foi autêntica Autêntica Então Aí esse Esse sabe Realmente Ele tem O verdadeiro sentido Da liberdade Então Ela diz que Geralmente Quando nós buscamos Nos livrarmos Daquele jugo Usamos a violência Então A liberdade Ela não é consolidada Como ela deveria ser Porque Muitas vezes Aí o Eduardo Vem conversando Muitas vezes A gente vai Aquela opressão Aquilo tudo Foi fazendo Que muitas coisas Fossem mudando E nós Fomos ficando Mais duros Mais endurecidos Com relação A essas coisas E aí Quando nós vemos Numa revolta Para buscarmos Essa liberdade Utilizamos também Da violência Dessa coisa É a falta de habilidade De lidar com ela Ela continua dizendo A violência Porém Jamais oferece A liberdade real Arranca Arranca o indivíduo Da opressão Política Arrebenta-lhe As injunções Caóticas Impostas Pela sociedade Injusta Favorece-o Com terras E objetos Salários E haveres Isso porém Não é a liberdade No seu sentido Profundo São conquistas De natureza Diferente Nas áreas Das necessidades Dos grupos E aglomerados Humanos Longe de ser A meta De plenitude Talvez Constituindo Do meio Que faculte A realização Do próximo passo Que é o do Autodescobrimento A violência Retém Porém Não doa Já Que sempre Abre perspectivas Para futuros embates Sobre a ação De maiores crueldades As guerras Que se sucedem Apoiam-se Nos tratados De pais Mal formulados Quando a violência Selou com sujeição O destino Da nação Ou do povo Submetido O instinto De rebeldia Faz parte Da psique Humana Meninos É interessante Que Kardec Aqui Na lei De liberdade Ele pergunta Aos espíritos A primeira pergunta Há posições No mundo Em que o homem Possa se vangloriar De gozar De uma liberdade Absoluta Os espíritos Respondem Não Porque todos Necessitarem Um dos outros Os grandes Como os pequenos Então A gente tem A liberdade Mas ela é relativa E eu tenho que Sempre ver Até onde vai A minha liberdade Até o momento Que eu fira O espaço do outro Desrespeite o outro E isso a gente Precisa estar Constantemente Se avaliando Porque o nosso Orgulho Ferido Faz com que A gente Violente o outro Seja fisicamente Ou moralmente E num Num mundo De provas E expiações Onde muitas Paixões Muitas coisas Ainda são Desregradas A nossa liberdade Ela tem um limite Tá? Ela tem um limite Você Tem que tomar Um cuidado Para você Não alcançar Para você não Alcançar o limite Do outro Entendeu? Nós temos O espírito Ele precisa Sempre Estar aprendendo A lidar Com essas coisas Com o seu Livre arbítrio Com a sua Liberdade de consciência Com a sua Liberdade de pensar Entendeu? E não ultrapassar O limite Daquilo que a gente Que o Do outro Pertence É interessante Essa sua abordagem Porque na realidade Abaixo de Deus Tudo é limitado Não é? Liberdade absoluta Só em Deus Porque Ele é o Criador É o Senhor Supremo E aí nos lembramos De Jesus Porque Ele diz assim Eu e o Pai somos um Ele tem uma unidade Perfeita com o Pai Naquilo que Ele cumpre As leis Não é? Mas quando Ele vai nos falar Da chegada do Consolador Que Ele diz assim Se me amais Guardai os meus mandamentos E rogarei a meu Pai E Ele vos enviará Outro Consolador Eu sempre medito isso Quando a gente fala De liberdade Porque Jesus Ele tem autonomia Ele tem essa autonomia Em relação à terra Foi delegado a Ele Isso A comunidade dos Espíritos Que Ele compõe Mas Ele tem a necessidade De nos deixar lições É verdade Então Ele coloca a humildade Dizendo que tudo É Deus que determina E Ele poderia dizer assim Olha Proximamente Eu enviarei o outro Consolador Mas Ele delega ao Pai O poder real De decisão Sobre tudo e todos Inclusive sobre Ele Verdade A Joana diz aqui Que a violência Porém jamais oferece A liberdade real E a gente usa muito A palavra A frase Ah mas eu tenho Meu livre-arbítrio Meu livre-arbítrio Tem que ser respeitado É claro que nós temos O livre-arbítrio Como disse ali O Carlos Alberto Mas nós teremos que dar conta Do nosso livre-arbítrio Jesus deixou muito claro Que a semeadura é livre Mas a colheita é obrigatória O nosso livre-arbítrio Apesar de limitado Ele não nos é Totalmente retirado A gente tem uma certa Liberdade de ação Sobretudo A liberdade de pensamento Muitas vezes Nós deixamos de fazer Determinadas coisas Tomarmos Determinadas atitudes Não porque nós Não queiramos Ou não desejamos Mas porque não temos Coragem Ou possibilidade E aí nós Ficamos trabalhando Essas questões No campo mental Através de ódios De ciúmes Do desejo Do mal ao outro Tudo isso Vai ter repercussões Muito sérias Na nossa vida Tanto na nossa vida emocional Como na nossa vida prática E sobretudo Espiritual Então Você que está aí Nos ouvindo Procure sempre Refletir sobre isso Como eu tenho Conduzido A minha vida Tanto no campo Do que eu falo Do que eu penso Ou da maneira Como eu estou agindo Porque nós Estamos sendo Observados Permanentemente Pelo mundo espiritual Dizem o Evangelho Segundo o Espiritismo Que Deus já Marcou com o dedo Aqueles cujo De devotamento É apenas aparente Está lá na página Nos obreiros Do Senhor Então Deus sabe Quem nós somos Então é melhor Que a gente não Tente enganar A Deus Nem a si mesmo Porque aquilo Que nós estamos Fazendo da vida A maneira como Nós lidamos Com as nossas Frustrações Com os nossos Medos A maneira como Nós tratamos O nosso semelhante Está sendo observado Por Deus A vida é uma escola E cada dia Cada momento Cada pensamento Cada atitude Cada gesto É um teste Cada intenção E isso Será Realizado Na prova final Quando Chega a hora Da gente retornar Ao mundo espiritual Para avaliação De como foi A nossa vida Aqui na Terra Alguém quer falar Alguma coisa? Lembrar que você Está ouvindo Momentos com Joana de Angelis Sim Mas você já está falando Pode dar oportunidade Com Maria de Fátima Miranda Carlos Alberto Ferreira Humberto Azarici Estamos estudando O que Miranda? É o livro O Homem Integral No capítulo 1 O último tema Liberdade Lembrando também Sobre livre-arbítrio O seguinte Nós temos livre-arbítrio Não sobre o outro Exatamente O nosso livre-arbítrio É pelo outro Através daquilo Que escolhemos Em nossa vida Não é? Porque eu tenho Meu livre-arbítrio Sim Mas quando a minha decisão É de mando sobre alguém Aí não é meu livre-arbítrio É minha imposição Minha imposição E quando o livre-arbítrio Ele é articulado Dessa forma Nós somos cerceados nele Olha A nossa O patrimônio maior Que nós temos Depois do pensamento Contínuo É a liberdade de ação Assim como nunca Perdemos A liberdade de ação Nunca perdemos O livre-arbítrio Mas ele é cerceado Ele continua Ele continua conosco Mas ele vai ser limitado Pelo mau uso Que fizemos dele É por isso Que está lá No livro dos espíritos Se os espíritos Eles podem Nos fazer mal Assim Não Eles podem Se aquilo for um teste Servir como um teste Para aquele companheiro Mas se assim não for Eles não tem essa liberdade Eles são tolidos Na sua liberdade Tá De ação Ele falou Deus não permitirá Que isso aconteça Se for uma razão De prova Ou um teste Para aquele companheiro Aí tudo bem É permitido que Deus Assim Permite que assim faça Mas se assim não for É limitado Eu não posso Como você falou Eu não posso Ter um livre-arbítrio Ali não seria O livre-arbítrio A gente tem um domínio Sobre Não, mas é meu livre-arbítrio Ele quer decidir O que fazer com o outro E aí já não está valendo É verdade Isso aí Humberto Toda essa dificuldade Que a gente ainda tem De lidar com isso De olhar o outro A gente Está sempre querendo Competir Se comparar Querendo ser melhor Do que o outro Quando a gente Ao invés de utilizar Essa liberdade Para o nosso crescimento Eu tenho a liberdade De poder escolher Jesus veio Não impôs nada a ninguém Ele deu opções de escolha E se nós temos O objetivo Essa liberdade De escolher E queremos seguir Jesus Que a gente possa Se espelhar nele Coloquemos as nossas opiniões Sim, Jesus falou Ou seja, posso falar Sim, sim Não, não Ele não falou Que nós nos omitemos Devamos omitir Mas sabemos Colocar com fraternidade Ouvir a opinião Do outro E sempre poder Argumentar A partir do momento Que eu não conheça Determinado assunto Determinada colocação A gente tem que trabalhar O nosso orgulho E não gritar Não violentar o outro Entendendo Sabendo lidar Com a diferença Lembrando que até Tito Diferenças Não são defeitos E é importante Que a gente aprende Sempre muito Um com o outro Identificar os próprios Limites também Não é ruim Ao contrário É base Para que nós Possamos superá-lo É, faz parte Dessa É o que se chama Muito Depois que Daniel Goleman Começou a estudar Isso A inteligência emocional Que é algo Que está sendo estudado Muito O primeiro passo É o autoconhecimento O saber Quais são As limitações E aí A partir do momento Que eu percebo Quais eu as tenho Aí o segundo passo É o autocontrole Se eu sei Que eu tenho dificuldade Em lidar com a crítica E eu vou apresentar Um projeto Numa empresa Eu tenho que saber Me preparar Para saber lidar Com as críticas Que iam devir Verdade Interessante Porque o desafio É ouvir a crítica Tirando o que ela tem De melhor Sim Por trás de toda Crítica tem um aprendizado Tem algo que você Ainda não percebeu E você está tendo A oportunidade De avaliar E então A crítica Muitas vezes Pela nossa Imaturidade emocional Como diz Joana de Angelus A gente recebe Mal a crítica Porque a insegurança Gera o medo Como ela iniciou A página Esse medo E essa insegurança Faz com que a crítica Seja muito mal Elaborada por mim E o que eu faço Com essa crítica Que muitas vezes É construtiva Que é para ajudar Eu me volto Contra a pessoa Que me chamou A atenção Para algo Que deveria ser corrigido Só que eu não aceito Isso Pela minha insegurança Então a insegurança Que gera o medo Gera a violência Ao invés de eu receber A crítica Como algo Que vai me ajudar A crescer E melhorar Eu respondo Com violência E nessa situação Fica evidente A nossa rebeldia Mas essa rebeldia Perante a lei de Deus Porque se ele me ligou A pessoas Que vão me oferecer Aquela circunstância É porque ele sabe Que dali pode sair Um produto bom Mas quando eu fico Aversa Quer dizer Rejeito esse contato Com o outro Onde ele vai me oportunizar Observar coisas Que eu ainda não percebi E eu me afasto Eu estou tentando Burlar a lei Ninguém está ligado Ao outro Por acaso E essa rebeldia Não é contra o outro É contra a lei de Deus Que nos uniu Com o objetivo maior Isso aí Essa questão da crítica A gente não tem Assim Não tem o entendimento Da crítica Como uma forma De avaliação Sim Eu faço um trabalho E digo Miranda Faz uma crítica Aqui Sobre esse trabalho Que eu realizei aqui Né E no teu cri Você poderá dizer Assim Olha Pela minha avaliação Acho que alguma coisa Precisa ser mudada aqui E tal E a gente vê isso Como uma forma De De crescimento Agora é difícil Você Ter esse tipo De compreensão Para nós chegarmos A essa compreensão Assim como o Chico Tudo dele Era colocado Pelo crivo Da crítica Da avaliação Né Tudo que é Trazido por ele Ele não se importava Com isso Pelo contrário Isso era uma forma De crescimento Para ele Que as pessoas Avaliassem Ou criticassem Aquilo No sentido De avaliação É o que se chama De crítica Construtiva Não Crítica Destrutiva Mas nós De crítico Alguém Eu estou Avaliando Agora Se eu estou Se eu estou Criticando Avaliando Eu já não posso Fazer isso Descancarado Eu já tenho Que aprender A conversar Com o outro Né É o que Jesus Nos convida É verdade Que aí tem situações E circunstâncias Que o fato Em si E a relação Com o outro Vai prejudicar Terceiros É quando o evangelho Nos convida Chama o teu irmão Particular Conversa com ele Se ele não te ouvir Chama junto Com a congregação Com os amigos Porque ali É uma situação Que está levando Prejuízo a terceiros É São Luís Fala isso No evangelho É isso mesmo E muitos psicólogos Falam Que quando você Critica alguém Alguém Procura vir Enxergar Só os defeitos Dos outros Muitas vezes É você Se projetando No outro Que é uma forma De você achar Que está se livrando Do problema Projetando isso No outro Verdade Mas eu vejo A questão da crítica Como algo de Hoje Como algo De muito saudável Em todas Minhas relações Trabalho Até na família Com relação Assim É porque Essas avaliações São boas O evangelho Nos ensina Que o nosso Comprometimento É conosco Verdade Né Apesar que a gente Já adota Algumas coisas Eu já entro em casa Quando a gente Tá bom Gente O culpado Fui eu Fala isso Pro cachorrinho Também Agora tem que Falar com ele Também Pessoal Nós estamos Chegando ao final Alguém mais Quer falar alguma coisa Agradecer A oportunidade Vamos refletir Porque nós Muitas vezes Não percebemos Que nós Que aqui Estamos falando Que você Que está aí Ouvindo E lembramos De fulano De beltrano Mas muitas vezes Nós somos Esses que reagem Muito mal As frustrações Da vida E não sabemos Lidar com os nossos Medos e inseguranças E acabamos agindo Com violência Com mau humor Nos tornamos Uma pessoa amarga E depressiva Então que a gente Olhe para si mesmo Antes de pensar No outro Isso mesmo Não é a toa Que estamos estudando Juntos Porque aqueles Que já sabem Não estão mais aqui Estão vivenciando Em algum lugar Então que Jesus Nos abençoe Serginho Obrigada Muita paz E que a Dona Joana De Angeles Consiga envolver A todos Um abraço Bem apertado Para o Nelson Que Jesus O conduza E quando for possível Que tenhamos ele Aqui conosco Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana De Angeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares